E aí família, tudo verde com vocês? Estou de volta aqui em casa, na minha casinha. Foi muito bom a experiência de ter ido, né? Até Curitiba tira o verdão, mas estou de volta e quarta-feira tem mais agora no Allianz Parque, né? Bom gente, lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo para você que quer ficar sempre bem informado sobre tudo que está rolando no futebol. Além de tudo, você pode acompanhar aí as últimas sobre o Palmeiras ainda na Recopa, na final da Recopa que vai acontecer aí no Allianz Parque. E também pode assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça. Isso mesmo, você não paga nada para ter esse aplicativo no seu celular. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você baixar. Belezinha? Aproveita que chegou no vídeo até aqui e já deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação aí também para não perder nenhuma informação, nenhum vídeo novo aqui do canal. Fortalece demais, principalmente, o teu like e o teu comentário. Belezinha? Bom gente, duas informações aqui para vocês. Sobre Pedro, que eu sei que vocês querem saber, né? O que está rolando, enfim. E também sobre a atitude que o Abel vai tomar, tá? Saiu uma matéria aí que o Abel, conversando com algumas pessoas próximas a ele, ele está pensando na possibilidade, sim, de processar o neto. Isso mesmo. Só não acho que o Abel tem que ficar pensando muito, não. Ah, pensando na possibilidade? Não. Vai para cima. Vai para cima. Eu, no lugar do Abel, com certeza meteria um lindo processo para ver se ele acorda para a vida. Apesar de que ele tem tantos processos, né? Às vezes ele fala isso de boca cheia, tipo, ah, parecendo que dá a entender que é legal, né? Receber esse tanto de processo. Ele fala assim com boca cheia, é um retardo dado por completo. Tomara que o Abel toma essa atitude. Eu falei no vídeo de ontem, para quem não assistiu, deixei minha opinião lá. Assistam o vídeo, ficou muito legal. Apesar de o áudio ter ficado ruim, que eu estava dentro do ônibus ainda. Mas eu tentei, acho que a ideia do vídeo foi legal, que era trazer ali a minha indignação com as falas do próprio neto. E mandaram uma força aí para o Abel, que está sem a esposa aqui do lado dele, gente. Totalmente inacreditável, sabe? Ouvir esse tipo de coisa da boca de uma pessoa que tem um público, que fala para milhões, que tem criança assistindo ele. Enfim, eu deixei minha opinião ontem, mas então o Abel provavelmente vai para cima. E eu acho que é pouco. E também o Palmeiras proibiu jogadores de darem entrevistas para bandeirantes. Eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco. É isso aí. Parabéns pela atitude tomada, Palmeiras. Muito bem, muito bem. E vamos falar sobre o Pedro, que eu sei que vocês querem saber. Gente, já está difícil falar depois que eu coloquei aparelho. Eu estou falando meio assim hoje ainda, porque cortou aqui e está doendo pra caramba. Então, mal consigo abrir a boca para falar. Mas vamos lá. Gente, saiu uma matéria na nossa palestra o seguinte. O jogador gostou do projeto apresentado pelo Palmeiras e conversa com o atual clube. É peça, chave para fazer o negócio acontecer. Pedro e Palmeiras se acertam em vontade do atacante. Será determinada para convencer o Flamengo. Enfim, essa é a informação que está rolando, não só apenas no nosso palestra, mas vários sites publicando de que o Pedro teria gostado. E o Pedro estaria ansioso, inclusive, para jogar no Palmeiras. Só que não tem só o Pedro ali no meio do caminho, né? Ele não está livre. Ele tem um clube, que é o Flamengo. Eu vou ser muito sincera para vocês. Bom, vocês vão me perguntar. Mas, Cássia, você não sabe realmente a informação? Você não perguntou nesse tal grupo aí? Você não perguntou, não conseguiu achar a informação verídica com alguém dentro do Palmeiras? Gente, a resposta é protocolar. O Palmeiras continua buscando um nove. Entende que tem essa necessidade. Mas o Palmeiras não vai falar nomes e com quem está negociando. Ou seja, eu não posso chegar aqui no vídeo e falar para vocês, ó, torcida, se empolga aí que o Pedro está chegando. Não vou fazer isso. Eu, Cássia, sinceramente, até acho que o Pedro não joga no Palmeiras. Por quê? Por conta do Flamengo, gente. Tudo bem. Eu ouvi muita gente falando, ó, se o Palmeiras depositar 100 milhões, lá eu duvido que o Flamengo não libera o jogador. E vocês acham que o Palmeiras vai depositar 100 milhões? Vocês acham que o Palmeiras, vou perguntar de novo, vai depositar 100 milhões? Não vai. Não vai. O Flamengo está resistente porque sabe que vai reforçar um rival ali direto, né, que está brigando por títulos. Então, o Flamengo vai fazer o possível e o impossível para deixar o jogador lá. Né? Vai tentar segurar o jogador lá. É lógico, gente, o Pedro aqui no Palmeiras seria o protagonista fácil. Até bom seria para a carreira dele, né? Tendo mais visibilidade, podendo... Eu sei que o sonho do jogador é ir para a seleção um dia, podendo até um dia ser convocado pelo próprio Tite. Só que é muita coisa, é muita burocracia, não é só o jogador. O Palmeiras bobeou lá atrás. E tem vídeo aqui nesse canal. Desde quando o Pedro era do Fluminense. Na época, se eu não me engano, o valor de mercado dele estava em torno de 9 milhões de euros, se eu não estiver falando bobagem. Porque eu estava assistindo o vídeo hoje que eu gravei. E quando eu falei que o Pedro, né, que o Palmeiras poderia ir atrás do Pedro. E aí o Palmeiras bobeou, cara. Lá quando o Pedro estava no Fluminense. Então, não adianta agora se desesperar, né? Como eu falei, eu não posso chegar aqui e falar para o torcedor. É, torcedor, é verdade. O Pedro aceitou. O Palmeiras vai negociar com o atleta. E logo, logo ele está aí. Não, eu não posso iludir vocês. Porque eu, depois de tudo que aconteceu. Depois da fala da presidente. Enfim, dos burburinhos que estão acontecendo lá dentro do Palmeiras. Eu duvido que vai chegar o 9 tão rápido. Espero que chegue. Espero que amanhã assine. Que seja o Pedro, que seja o outro 9 que a gente já entendeu que precisa. E que, né, eles estejam tratando lá internamente. E que, por surpresa, venha essa surpresa aí boa. Que eu acho que é o mínimo que eles têm que fazer, né? É uma obrigação, na verdade, trazer esse jogador para a gente. Não o Pedro em si, mas qualquer 9. Então, torcedor, eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que não tem possibilidade de o Pedro vir. Porque, repito a informação. Palmeiras está buscando um 9, tá? Diz que vai contratar 9 mais essa conversa. Eu conheço desde o começo do ano. Né? Talvez, acho que desde metade do ano passado. Enfim. A gente ouve a palavra de que o Palmeiras está atrás de um 9. A conversa de que o Palmeiras está atrás de um 9. Então, o Palmeiras está a mesa se procurando. Né? Então, pra mim, não mudou nada essa fala. Tá atrás de um 9. Legal, né? Legal. Teve que acontecer a reunião. Teve que alguém brincar falando do Pedro. Pra surgir o nome do Pedro. Agora, falando que o Palmeiras está atrás do Pedro. Não seria uma cortina de fumaça aí, não? Né? Levantado. Pra tentar abafar que a presidente está atrás. Que o scout do Palmeiras está trabalhando. Que Anderson Barros saiu da poltrona dele e está buscando um 9. Será que nem uma cortininha de fumaça, não? Não é tudo muito estranho, gente? Mas, tomara que realmente aconteça. Tomara que Pedro seja jogador do Palmeiras ou outro 9. Enfim. Só que a informação que a gente tem é protocolar. Até agora, nada mudou. Se eu mudar alguma coisa, souber de alguma novidade, eu trago pra vocês. A informação do nosso palestra é que ele teria aceitado, enfim, e tentaria convencer o Flamengo. Vamos ver o que vai dar o fim dessa novela. Eu chuto que ele não vem, tá? Mas, quem sabe? Né, gente? Quem sabe o Anderson Barros aprendeu a conversar aí. Vamos ver o que vai... Vamos ver o que vai acontecer. Eu não vou iludir vocês, torcedores. Calma. Pés no chão. Tamo junto. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Vejo vocês depois com mais informações do Palmeiras. Até mais. E avante, palestra.